A CIDADE NO BRASIL O inimigo atacando! Tchau! Aplausos! Vá! 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 Cuidado! Vá! Cuidado! Vá! 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 Ili Língua atacando! Aguenta firme. Vamos. Achei uma pedra de pão. Vai, toma cuidado! Não! Não! Oh my god! Vai! Toma cuidado! Foi uma retinada estratégica! Vai! Toma cuidado! Obrigada, amigos. Vocês salvaram as Valkyrias. Sigrun, como isso aconteceu? Nimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das Valkyrias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum, mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a benção eterna das Valkyrias. Bom, conseguimos. Acho. Você não me parece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa. Fico contente por termos libertado as Valkyrias. Tanta coisa podia ter sido evitada se ao menos eu... Você mesmo disse, cabeça. Isso não importa mais. Está passando. Olha, isso é bem animador, segundo que você. Estou de bom humor. Os anões vão fazer bom humor. Seu pai só pensa numa coisa, né, rapaz? Com certeza.